O escritório nasceu em 2013, começamos com dois advogados, hoje já somos três filiais, 30 pessoas trabalhando e crescendo cada vez mais e a ideia é sempre empreender e crescer, atender o melhor nossos clientes. É um orgulho muito grande, queria agradecer primeiramente a ANSEC e sempre um orgulho estar aqui na presença dessa grande agência e para a gente é um grande prazer participar de outros também, a ideia é sempre essa. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse prêmio nosso da Solon Tepedino Advogados, receber o prêmio de quem foi meu mestre, Ricardo Basílio, e agradecer também a todos os meus sócios, minha equipe que se encontra no Rio de Janeiro, nossos clientes, que foram eles, com certeza que nos trouxeram até aqui, e fazer o agradecimento também em especial ao ANSEC, que promove essa divulgação que é importante para todos nós que estamos empreendendo no momento. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns a todos.